Fala aí pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo, hoje eu vou aqui trazendo outro hackzinho aí, só que hoje eu vou para o jogo Blockade 3D, que tem na Steam, ele é gratuito e é um jogo bem, bem leve de se baixar e é bem legal. Vocês vão baixar o arquivo que está aí na descrição, mas não vou mexer por ele por enquanto, vai dentro da pasta do jogo mesmo, que é lá em Steam, Steam Apps, Common, Blockade 3D, Main Data, Main Engine e copia esse Assembly traço C Sharp, copia e taca em algum lugar, só salva por precaução né. Agora sim, vocês já podem vir aqui e extrair o arquivo que vocês baixaram, extrair o arquivo, agora vocês vão vir aqui, vai abrir a pasta, Windows 7, se vocês tiverem você usa o injetor do Windows 7, Windows 8 e 8.6 usam do Windows 7 e Windows 10 você usa o Windows 10. Vai abrir o injetor, cara, você vai abrir o injetor, aqui em cima já está o processo certo, deixa main.execute né. Agora você adiciona a DLL que veio dentro da pasta, você só vai adicionar essas duas ó, menenged e monoing, você só vai adicionar essas duas. Por enquanto você não mexe mais com isso, e agora vocês vão fazer isso aqui ó, vocês vão abrir o patcher, já pode fechar a página, vai clicar nos três pontinhos, vai lá dentro da pasta do jogo, Steam, Steam Apps, Common, Blockade 3D, Main Data, Menenged, Assembly Sharpie ó, C Sharpie. Vai selecionar, não vai fazer nada por enquanto. Agora eu vou abrir o jogo pra vocês, e uma coisa que eu vi que tem gente que estava falando que estava tomando ban, aquele arquivo que vocês vão dar patch, já é pra evitar que tomem ban, porque uma coisa é, esse hack já é patenteado há muito tempo. Se você só executar ele, você toma ban, tá ligado? Então você tem que tomar cuidado com o que você vai fazer. Eu tô usando ele, tá tranquilo, ó, aqui tem todos os servidores, ó, tá vendo que eu não tô banido? Então eu vou dar um patch, ó, patch, enable to patch, pronto. Agora ó, se eu ativar agora o hack, ó, o que que vai acontecer, ó, injetar. Injeção, injeção concluída. Você foi banido por cheating. Você foi banido, simplesmente acabou, mano, você foi banido. Mas aí, ó, só você fechar o seu jogo e abrir de novo. Ele vai autorizar, vai dar os building. E pronto, você não tá mais banido. Então o que você tem que fazer? Você tem que entrar no seu jogo, que no caso aqui, ó, eu quero entrar num versus. Versus qual? Vamos num bem cheio? Versus train. Versus quatro train. Vai entrar nele. Vai dar autorização. Ele saiu, então, dá nada. Entra de novo em um outro. Provavelmente ele trocou de mapa, então acontece isso. Visualization, map. Já carregou. Vou entrar no red, que é o que mais tem vaga. Deixa eu selecionar uma arma legal aqui. Vai a PKP. Fight. Tá, entrou no jogo. Agora você vem aqui. Vai dar o patch. Cadê o mouse? Aqui. Vai dar patch, hein. E agora você vai vir aqui e vai dar inject. Você vai continuar dentro do servidor de boa. Agora é só você apertar o insert do seu teclado e tá ali no canto esquerdo o hack já. Aqui temos auto-in, que vai mirar automaticamente. A in-key, que no caso é o F que faz pra mirar aí pra pessoa, mas não tá funcionando. Aqui é visual pra você ver por caixinha, por linha, os status de, tipo, a distância que a pessoa tá, se ela tá com que arma que ela tá. No fog, eu não sei o que. É name, é pra aparecer o nome de todo mundo. Eu vou deixar assim, ó. E vou mostrar pra vocês. Aperta o insert e ele some de novo. Já foi um. Já foi dois. Já foi três. Já foi quatro. Já foi cinco. Já puxou aqui pra trás. Já foi seis. Já foi sete. E tá aí, galera. Já tá cem por cento. Já foi oito. Já foi nove. Não, já foi dez. Caralho, tô perdido até. E tá aí, mano. Tá cem por cento funcional. Lembrem-se de sempre dar um patch antes, né? E tá aí, mano. Já tô dezesseis barra zero em três segundos. Eita, ninguém me viu. Vinte barra zero. Bom, galera. Era isso que eu queria trazer pra vocês. Se não tá inscrito no canal, se inscrevam para novos vídeos assim. A série da R7 vai voltar e pronto. Borrei. Vídeo de três marrom. Bem, cem por cento funcional. É isso aí. Falou e fui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.